Keily é a mulher agredida pelo então assessor do vereador de Goiânia, Paulo Magalhães. Ela é diretora do CEMEI Buena Vista há nove anos e veio registrar a ocorrência no 15º DP, no bairro Goiá. Estou sentindo um pouco de medo, na verdade eu não sei explicar direito como eu estou me sentindo. Estou tentando entender essa situação ainda. Esse vídeo mostra minutos depois dela ser agredida. Aqui ó, essa é a cara do cara que acabou de agredir, olha aqui, olha o que ele fez. Gente, chama, chama alguém gente, chama a ambulância. Olha aqui ó, a placa é essa aqui, a cara do cidadão, um covarde, covarde, você é um covarde. Segundo a diretora, Atos Feliciano queria colocar uma faixa de agradecimento ao político pela construção de uma obra na porta do CEMEI. Mas ela não deixou. Uma faixa, na verdade, já estava instalada quando os funcionários vieram me informar. E aí quando eu fui falar com ele que não poderia colocar lá na porta da instituição, eles estavam preparando para colocar a segunda faixa. E eles falaram que iam colocar de qualquer maneira. E aí eu peguei a faixa e comecei a embolar. Essa, pelo menos, que era a que eles não estavam, eu comecei a embolar. E aí eu saí do meio da rua e fui para o canto do muro. E eu só senti a pancada de eu sendo jogada contra o muro. O delegado Germano Castro, responsável pelas investigações, aguarda os relatórios do UGOL, que é o hospital onde a Kayle foi atendida, e também do IML, onde ela fez o exame de corpo delito. Apenas com esses documentos em mãos é que ele vai encaminhá-los ao Instituto Médico Legal, onde em 10 dias ficará pronto um laudo, atestando se a agressão foi lesão corporal leve ou grave. E só assim é que o Atos Feliciano será intimado a depor. O advogado da vítima promete processar não só o suspeito, mas também todos aqueles que ele acredita ter alguma responsabilidade. Em tese, ele estava em exercício da função dele, entendendo? Pregando a faixa de um vereador no bairro que foi destinado, o que é o Buena Vista. Então eu estarei tomando todas as medidas da Cabeves. Depois que as imagens que mostram a agressão ganharam as redes sociais, o assessor foi exonerado. Segundo a diretora, a faixa que seria colocada na porta do Cimei, daria a intenção de que eles estariam gratos a um vereador que ela sequer teria visto por lá. Até então, diante disso eu não posso fazer nada, né? Mas assim, quando uma faixa é colocada na porta da instituição em agradecimento a ele, aí eu acho que já não convém. A diretora está bem, mas diz que todos estão com medo. Eu espero que possam ser tomadas as providências cabíveis. Eu quero proteção, né? Para mim, para a minha equipe principalmente. Porra, está todo mundo amedrontado. Os pais, os pais estão com medo de mandar as crianças. Alguns pais estão perguntando no grupo, a gente tem o grupo dos pais na instituição, e eles estão perguntando, e agora como ficam as nossas crianças? Se até a dirigente é agredida, como que ficam as crianças, né?